Deus totalmente transcendente, além de qualquer compreensão, Deus que não pode ser descrito, que tem 72 atributos, mas não pode ser chamado nem pelo nome, Deus totalmente distante, absolutamente fora do sistema, se torna um bebê, passa fome, passa frio e passa sede. Esse é o mistério da encarnação. Porque em filosofia e em teologia Deus é o grande outro, com letra maiúscula, como Lacan usou várias vezes. A grande alteridade, o radicalmente diferente, inclusive radical da própria diferença. Vamos falar para entender isso da chamada teologia da negação, também chamada de apofática, compartilhada pela maioria dos místicos. Quando um ateu diz Deus não é, Deus não existe, um místico apofático, ou seja, da negação, diz você tem razão. Porque Deus não é e não existe. Porque ser e existir é próprio dos seres. Ele não é o mais poderoso dos seres. Ele está além da ideia de poder. Ele está além de toda a compreensão. Deus não é amoroso, porque ele é maior do que o amor. Ele está distante da esperança. Está distante da caridade, mas pode suscitar esses sentimentos. O ateu e o místico esbarram no mesmo ponto. O místico sente Deus sem conseguir defini-lo. O ateu não sente. O místico pensa que Deus não é, porém tudo ao seu redor se inunda da presença divina. O místico pode dizer que Deus não existe. Apenas o universo e a natureza existem. Apenas eu existo. Deus está fora de tudo. É curioso entender que para uma pessoa verdadeiramente religiosa, só é possível a percepção de Deus, não sua definição, não sua limitação, não sua representação. Vamos voltar então ao debate de Isaac Milbank. Chesterton, citado por ambos, comenta que a paixão de Jesus traz a experiência real da dor, inclusive a experiência da dúvida, em dois momentos, conhecido daqueles que têm intimidade com a escritura, no horto e na cruz. No horto pedindo que se afaste o cálice. E na cruz dizendo em aramaico, pai, pai, por que me abandonastes? Busco então no apóstolo Paulo em Filipenses 2.7. É o conceito de quenoses, K-E-N-O-S-I-S. Quenoses. Cristo esvaziou-se, quenoses, em grego, tomando a forma de servo, expressão de Paulo, feito semelhante aos homens. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. É Paulo que diz, Cristo esvaziou-se para que pudesse surgir Jesus. Cristo esvaziou-se da divindade, tornou-se verdadeiramente homem, abrindo mão da divindade, a quenoses absoluta. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma outra religião. Não houve em nenhuma após isso. O cristão também deveria praticar, segundo o apóstolo, a sua quenoses. Esvaziar-se do meu ser egoísta, limitado, medroso, avarento, cheio de luxúria, e esvaziar-me dessa humanidade e ser preenchido por Deus. Essa é a quenoses humana. Dizem todos os teólogos medievais, quando eu não for, Cristo será. Quando eu deixar de ser, Cristo será. Já não há a mim, apenas Cristo vivo em mim.